. Pessoal, amigas e amigos ligados ao meu por hora com o Rodrigo Marta. Olha quem está aqui ao nosso lado. Essa autêntica lenda da Stock Car, o maior vencedor de campeonato, o maior vencedor de corridas na história da categoria que hoje, nesse domingo, faz a decisão do campeonato com o Rossi, com o Daniel Serra, o Rubinho e o Gabriel Casagrande ligado para o campeonato. Já vou mandar logo a pergunta para você, hein? Mandando a letra. Quem é o teu favorito para ser campeão da Stock Car neste domingo? É difícil ter a resposta. Está muito computada. Eu torço para ganhar, mas acho que vai ser o Rubinho campeão. Acho que o título está muito com as mãos e pode ter qualquer modelo. Por qual razão você acredita que o título pode parar na mão do Rubinho neste momento? Eu acho que pela posição de largada dele, pela diferença de pontes que ele tem, a diferença é pequena, mas ele é só administrar a corrida e ele tem cabeça para isso. Mas, muita coisa pode acontecer. O Rubinho, você viveu praticamente todos os ciclos da Stock Car desde a sua existência. Mesmo quando você para de correr, você está aqui, sempre vivendo nesse ambiente, né? E a categoria? O pessoal cruzou Palões em 79 e hoje está aqui em 2022, com duas notadoras, prospectando o futuro. Como é que você vê a cara da Stock Car atual, irmão? Cara, é muito legal ver a categoria no nível que ela dá. Eu comecei em 79, eles mudaram os Opalas. E lá para fazer uma comparação, a mínima chance de comparar. A categoria cresceu muito. Hoje é um belo super montado, uma infraestrutura incrível. É uma competitividade muito grande, muita grana envolvida, entendeu? Então, é gratificante ver a categoria nesse nível. Eu, particularmente, me sinto um pouquinho como de responsável que a categoria está nesse pé. Junto com, especificamente, o Carlos Koch, fez um trabalho fantástico. E lá atrás, nos anos 80, 90, nós realmente não deixamos a categoria morrer. Eu não sei que ela está lá na unha, entendeu? E é legal ver a categoria nesse nível, por um lado. E, por outro lado, é triste que ninguém conhece a história por trás desse sucesso da categoria. Tem precisão ser muito mais valorizada. E, olha, quando a gente fala que o Igor continua envolvido, é que ele faz a volta rápida aqui. Quantos convidados andavam com vocês, Dom Miguel? Cara, parecia uns minutos 312, viu? Não sei. Mas você descasca, né? Que é para dar aquela adrenalina para quem está andando do seu lado, Leonor. Não, você sabe que não, Rodrigo. Eu ando no ritmo até que muito suave, mas eu percebo, sim, que o pessoal fica empolgado, entendeu? É uma coisa que, tipo, na minha referência, não é muito alta, hein? Claro, claro. Então, se eu andar 60%, 70%, para mim, Fernando, para eles, é muito, entendeu? Então, eu também é lento. Então, tem que andar no ritmo que aguente mais voltas, né? Não dá para ficar forçando muito. Ó, respeito, moço. Esse aqui é uma lenda viva da estacada. Alemão, do Rocha, um prazer tê-lo aqui. A gente se vê sempre a mil por hora. Um abraço, pessoal. Obrigado, amigo. Obrigado. Delícia. Obrigado. Obrigado.